Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um top 5 aqui no canal e top 5 de hoje é também um dos mais pedidos, gente Que é top 5 máscara de cílios, rímeis Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho quais são os meus 5 rímeis favoritos O primeiro, assim, disparadamente, sem dúvida nenhuma É o Turbo 5.0 da Eudora Aqui onde eu moro não vende Eudora, não conheço ninguém que venda Eudora E a Maraí comprou pra mim esse daqui, que é o da Eudora, né? O Turbo 5.0 E, gente, esse rímel aqui era muito falado e meu sonho era ter ele E ele foi uns 25 reais e, gente, ele faz milagre Sério, esse rímel é muito, 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 muito bom Eu amo ele, deixa os cílios do jeito que eu gosto, sabe? Que é assim, posso ter 3 fios de cílios, mas é aqueles que vai aqui na cabeça Então eu amo cílios alongados, sabe? Muito alongados E esse rímel deixa meus cílios assim E ele é um dos meus favoritos, com certeza Segundo rímel favorito meu, gente, não tá aqui porque a gente tá em São Paulo É um da Vult, o azulzinho Eu não sei se ele é o bombaste aqui Eu não sei qual é o nome dele, mas ele é o da Vult, o azulzinho Eu vou colocar uma foto pra vocês poderem ver Quem me deu foi até a Aline Um beijo, Aline, muito obrigada Eu amei, ela me deu 12, gente Eu simplesmente amei, eu sou apaixonada por aquele rímel E ele tem, assim, mais ou menos a mesma pegada que o da Eudora Ele deixa os cílios bem longos, sabe? E eu amo, amo aquele rímel Terceiro rímel aqui é esse daqui da Tango Ele é o Tecolossal Super Define Ele também tem aquela mesma pegada dos dois últimos Que é pra deixar os cílios bem alongados Eu não gosto muito daqueles cílios, assim, cheios de cílios e curtinhos, sabe? Eu gosto daquela coisa, assim, pode ser três tufos, mas grandão, sabe? Eu gosto mais desse estilo de rímel E esse daqui, ó, ele tem um aplicadorzinho assim Olha, ele é fininho, não tem cerda nem em cima nem embaixo Ele só tem cerdinhas assim, tá vendo? E eu achei ele muito, 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 muito bom O meu tá, tipo, quase não tem mais nada Mas eu amo, amo, amo esse rímel E de todos aqui que eu mostrei pra vocês Esse daqui é o mais baratinho Que eu paguei nele a 11 reais por aí Na 25 de março eu encontro até por menos E olha, o aplicador do Turbo 5.0 Ele é assim, tá vendo? Que ele é gordinho no final No final, não, no começo E depois ele vai ficando fininho Gente, isso aqui pega todos os cantos da vida E o mais legal desse rímel É que ele é super fininho Então, tipo, você não borra nem nada E eu gostei muito, muito, muito desse Nenhum desses que eu vou mostrar pra vocês Eles são à prova d'água Mas eles duram super bem Quarto rímel favorito É esse daqui da Dylos Que ele é o verdinho com rosa O nome dele é Extra Longo e Curvado O nome já diz, né? Que é aquela coisa longo e curvado Que é o que eu gosto E a sardinha dele é de silicone Eu amo esse rímel Eu já tive uns dois dele E eu também gosto muito dele Porque ele é fininho, sabe? Esses rímel que tem a pontinha assim Mais fininha Eles deixam os cílios super alongados E isso é uma coisa que eu gosto muito Esses rímel não são muito baratinhos Eles também não são à prova d'água Mas eu gosto muito, muito, muito desse rímel, gente Sério Ele é um dos meus favoritos também E por último é um também assim Que eu lutei pra gostar dele Tipo, na primeira vez que eu usei Eu falei, nossa, que bosta Nem faz diferença Mas depois que ele foi secando Foi dando aquela engrossada Ele foi ficando muito, muito, muito bom Que é o Power, efeito boneca Da Dallus também Ele é muito bom Esse daqui eu também ganhei Eu só não sei de quem ganhei Foi você que me deu, né, mãe? Esse É, foi minha mãe que me deu Olha, ele é assim Ele é daqueles que eu não gosto muito Que é aquele pincel, ó, gigantesco Vou comparar pra vocês O Turbo com ele Olha a diferença Esse é muito gordão, né? E esse aqui é super fininho Mas mesmo assim ele deixa os cílios bem boneca Bem alongado Deixa com um pouquinho de volume Eu não gosto muito Mas eu acho que fica muito bonito Eu acho que ele separa bem, sabe? Os cílios Eu amo esse rímel aqui também Eu acho que ele dá uma super diferença nos cílios, sabe? E se tem uma coisa assim Que eu amo E que eu vejo que faz toda a diferença Que eu fico sem qualquer coisa na vida Sem corretivo, sem base, sem batom Mas eu não fico sem rímel, gente Porque rímel dá um super destaque, sabe? Outra coisa legal também É assim que você comprar ele Ele tiver mole Ou tiver muito líquido Deixa ele aberto lá por um dia Um dia, dois dias, por aí Pra ele dar aquela secadinha Ficar mais grossinho E incorporar mesmo no seu cílio, sabe? Isso faz toda a diferença, gente O rímel fica assim Sensacional O da Eudora foi um dos que Mesmo sendo assim De primeira Mesmo ter acabado de abrir ele Ele tava bem líquido Ele já deu efeito Mas, né, gente? Ele é assim um queridinho E ele é bem mais barato Do que esse aqui da Da Dylos Ele foi R$25,00 Eu não sei quanto custa o da Dylos R$30,00 esse rímel Esse aqui é muito melhor, gente Muito, 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 muito melhor É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui rapidinho Mais um top 5 Me conta aqui embaixo Quais são as máscaras favoritas de vocês Se vocês têm alguma dessas Se vocês gostam Não se esqueça de dar joinha pra mim Se você gostar do vídeo De se inscrever aqui embaixo no canal Lembrando que a gente tá com vídeo Todos os dias aqui no canal E muito obrigada pelo carinho de sempre Um super beijo Me acompanhe em todas as redes sociais Que vão estar aqui abaixo Na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo E até amanhã Tchau